Esse eu gosto, mas sempre eu não ponho, só tentando começar no acelerado, balançou, tem muito gostosinho pra você, obrigado Maria Percante, que é Elisa, e a gente já falou Maria Maria Percante, que é Elisa, rodou, muito bom, vai volta, mais feliz que tem que que tá hoje, troca de lado, vai, 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 além da boa expectativação de Paris dos Pés 11, a médica liberou ela, será, não vai fazer nada meu amor, um beijo Neirinho, eu lembro que você tinha me falado, perinha pra cima, tá, perinha pra cima, balança E aí, olha lá, veja Maria Alveshara, pra mim, mas que legal, é só pra quem faz exercício? Não, 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 é pra qualquer um, veja aí da Maria Alveshara, que que vai ser o meu aí, Laura Alveshara, balançou, que saudade, hoje vou fazer a aula que me mudou desde o dia 14, e tem que fazer, e eu se acho que estava travado, né, que liberou agora, gostaria que saber se fosse uma vez a aula, que amo, que você estivesse se sentindo bem, sem dor nenhuma, pode sim, sem problema, alguém contou muito chorinho aí, Laura? Bom, Jerry, pensamento da noite, essas caminheta, só vão sair depois da tramezia? Não, 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 e eu sei, que a gente, eu sei que a gente, eu sei que eles querem a nossa energia, e vocês também, mas as pessoas são lindas, brigado Simone Guerreira, Vira, sopra Vai Mais um, oito Vem Quatro Cinco, seis, sete Vira Só o tronco, cabeça não Só a respira Um beijo, Viduca Um beijo, Cristina Silva Maravilha, puta Nossa guerreira Vai Vai Ociane, tá ligado O ventilador, tá? Sim Imagina, se você morre aqui Se eu não ligar o ventilador, eu saio nu Mas vou mexer Beijo agora, Mari Beijo agora Seja bem-vindo a nossa vida Não, não, não É isso aí É isso aí Vai do cabelo, Salles Obrigado por estar aqui também Direito, ó Um beijo pro tenente Beijo, Rociane Solta Pode, pode Já tá ligadinho aqui Solta Olha, Mari Uma pessoa que vem numa rotina constante Mudou o ritmo aqui A gente tá de física Isso aí Isso aí, ligado Segura Segura Eita Fica dois Fica dois Só pra brincar Pronto 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 Uma pergunta Sabia No idioma A pessoa que vem numa rotina constante É necessário Se ela se tiver obrigada a parar esse período A gente tem que ela perde Certe o resultado da sua medida Segura Vou falar já sobre isso Segura É só o quadril Balançou É o seguinte Peraí, só um minuto Eu preciso de falar A família não se vê Vamos fazer um volante O que será que sai primeiro? A vacina ou as camisetas? As camisetas As camisetas Respondendo pra Fabiana Meu amor Isso é uma resposta um pouco difícil Porque cada pessoa Tem um metabolismo Mas existe Uma estatística minha Por seis meses Você começa A Perder O que você ganhou Tá? Mas eu cometi uma taxa E agora você vai se cometer junto O tenente Nada mais é Do que o bairro de Natal Ai meu Deus Cara Vou te matar E eu não Não Um beijo aí pro bairro de Natal Que é tenente Pronto Mas eu tenho Olha só Muito bem Muito bem O pior O pior é de Natal Deixa eu ir pra Natal Tem bastante aluno nosso Aí eu adoro Vai Vai Estique e volta Parou Cinco Seis 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 É isso Ajustou Fecha Fecha Mais uma Só Braço direito Braço esquerdo Sempre alterna Vai Segurou Puxa Puxa a barriguinha pra dentro Balança De trombo Olha a marinha Rosa Marinha E apaixonada Pelas suas coisas Ai ai Chega Muito obrigado E vai e volta Minha mãe Minha mãe Estava me contando Minha perna Era bem Torta Aí foi Muita Uma simpatia Que deu muito Certo Parece De novo Vai Eu nasci com as pernas Eu nasci com as pernas Ao contrário Tua perna De X Chama-se Pernas de Cavaleiro Pernas de Cavaleiro Que anda cavaleiro Não é perna de cavaleiro No mesmo nome Mas eu posso Depois Eu lembro É o ponto Vai Solta Respira E Tem que sair do chão Só isso Vem e sopa Vai Segurou Corridinha estacionária Quero dizer Errou Que ela amou Com brinquedinho Delícias da rua Oito Cessa lá Eu ganhei comida E ela ganhei o brinquedo Outra comida Amor Ó Vamos brincar Como se eu tivesse Um steak Tá Só que Tem ele Abre e fecha Vai Agora Tá te mandando Um monte de beijo Um monte de beijo Recebidos Retribuídos Ó lá Vai Pra prender Os passinhos Com o steak Vai Chefe Vai Chefe Obrigado É mais alto E place Valeu Abre de novo Vai em cima De novo Vai Sobra Sobra Toca De lado Agora Isso Tira Isso Vai Forte Lago Vai 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 Um Segurou Vamos marchar Direitinho Lembrando que essa aula Tem que fazer de pênis Tá Muito bem Sete Outro passo Só isso aqui Imagina que esteve Tá aqui Trocou de perna Soltou Soltou E o braço Eu quero aqui Foi Troca de lado Continua com o braço igual Só pressa Só mais um pouquinho Pra fixar Vai Trocou Trocou Agora Vem Só tem que ir Atenção Que o braço começa Tudo com o pé de esquerda Agora vai Vem Vem Tudo bem Facinho Tá Mantenha a barriga E colhida O bico na coluna Soltou Tira Tira Só pra tudo bem Vai Vamos fazer Aí Repetiu Repetiu Vai Vai Só pra pensar Mentira Porque eu esqueci o passo Agora eu me lembrei Vai Só consegue Vai Trocou Isso Vamos bater No lado esquerdo Vai Vem 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 Eu tenho raiva Vamos dar tilt no HD Vem Vem Segurou Vem 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 Segura mais uma Vem 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 Achei que fácil, bora primeiro, vai ser isso aqui ó Vem fazer curtinho ó, é muito obrigado, olha Fazer curtinho o seu salário Um, um, segurou aqui Vem pra cá para porque ele quer o salário dele Vem, tira e tira De lado, agora Mais Mais um, tira e tira Ficou no canto, vai pra esquerda de novo Um Um, um, e 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 Associação Associação Mais uma Vai o ombro da doendo Só fortina Associação 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 Vem se empolgar comigo! Fui, solta, solta tudo! Fui, fui, seguramos! Trocou! Sai do olho da vida! Trocou, subiu! Vou fazer o mesmo que ele está por lá! É o último, tá? Fui, segurou! Fui, respira! Fui! Arroba! Segura! Respira, troca! É bem fácil, mas vou descer! Descer, tá? Começando direita, sobe! E... Descer, descansa o braço! Respira! Só mais um pouquinho, vivendo! Atenção que eu vou começar é com a perna limpeza! E vocês para a direita! Sai! Vai! Vai! Trocou, trocou, trocou! Isso! Segura, segura, segura! Trocou, trocou! Lembrando que te magra essa barriga! É essa parte agora, hein? Vai! Vai! Trocou, trocou, trocou! Trocou, trocou! 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 Tente mesmo pra trás, hein? Fui agora! Segura o lado, hein? Vai se limpe, fortinho! Trocou! Trocou! Daí! O War, cá! É verdade! Vai! Ui! Ui! Respira De novo Tapa, tapa E pode subir Tem um quadro, só fica aqui Outro quadro aqui Ponta do pé Ponta do pé Tem um quadro Tapa, tente Subiu Solta quem pode Isso Olha o pé, abre Mantenha dobrado Tem um quadro aqui Nada de fazer isso É aqui Esse é o pesadelo, pode tirar Junto comigo, vai Junto comigo, vai Vai Segura 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 Vai, vai Segura Segura Não pode parar nessa hora Subir demais Vai Fica aqui Sem parar Sem parar Se eu não tirar essa roupa Eu tô perguntando Quanto de redor já tomou Você pode usar a hidração Segura que tá acabado De lá Vai Vai Pequeno Segura o chão, Rogério É verdade Agora já estabilizou o coração E Vem Quem não pode Só isso Tá Ainda tem que ficar no pulinho Gente É só mais três minutos Diz Olha A doce ideia Nível de espalho Quando percebo que o coração Está Descarado Eu tive que ter Velocidade Exercível Isso Só não pode parar Eu não sinto arritmia Parece que o pulmão Fica pequeno Vai Aí ela tá acostumada Eu já comido Gente Pode ser que eu fico Eu comito Mas eu não paro Vem Um pouquinho E Tá acabando Tá Eu 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 falei Que ela é Ó E Uh Uh É isso O que é Emba Ó É isso Que é Eu sabia que você Não ia conseguir Ficar com a camiseta Ha 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 O bojo não deu Desculpa aí Gente Eu gosto de tirar a roupa Só na tarde Não Se eu não tirar a dica Vai ter que tirar embaixo Vai nosar Uh Despirou Nossa senhora Eu não vou beber água Porque mesmo a água, a temperatura ambiente Vai esperar o que está acontecendo aqui Segurou É isso aí Bernadette Alguém se falou, não é feito Alguma coisa aqui não é fake Não é não mesmo, puxa Vamos parar devagar Eu sabia que a minha estrutura tinha que voltar a ver E você não fez aula Exatamente, deixa eu dar um beijo gostoso em vocês Vamos parar Lícia, Lícia Olha, eu fiz o lance de morar, meu silicone Meu silicone de massa, eu tive que fazer Muito bem Agora começa a ginástica, tá? Meu Deus Vou fazer agora Serpensa de barriga E bumbum Tudo ao mesmo tempo agora Já que eu estou sem camisa Não era para queimar Como é que é que a gente pôs? Fritando Quem era? Fritando quem? O beco, não? O toicinho Fritando o toicinho Não é isso que a gente pôs, é outro nome Mas olha Já está começando a fritar Olha aí, você ficou me dizendo Você está barrigudo Mas aqui eu estou Mas e daí? Vamos queimar a boda Puxa vida Deixa eu ver como é que está aqui Pera aí Olha a cozinha de morar Olha aí quem ia ter Ô gente, você já me parece, hein? Que delícia Ô gente, o quê? Não era ginástica ainda? Não, querida, era uma herói Tá louco? Ai, mas você tinha um cheirinho de cerveja Hoje é sexta-feira? Não, hoje é quinta Não, hoje é quinta Não, hoje é quinta Não Não É Gente, não vai dar de novo Ai Vamos tirar E agora Um beijo pra alguém que a minha mãe mandou Ó Vou mostrar os quatro básicos primeiro, só olha Pode tomar um pouquinho de água? Pode, mas é pouco, hein? Não vê? Vai balançar na barriga É o torresmo, mano É isso Ó Primeiro Segundo Segundo Terceiro E quarto Vamos repetir a série uma vez direto e uma vez descansando O direto dá 128 Quem perdeu, quem não perdeu Para e começa de novo Postura Ah não, senhora, vem pra cá As posturas, ó Lá a cabeça aqui atrás vai pegar aqui na boca do estômago Desceu, vai pegar um pouquinho mais abaixo Subiu Domingo pra baixo, tá? Vai Peraí que a velocidade vai mudar também E o chelina Agora sim Espera Desce o ritmo Subiu Sete Agora vai Um Oito Dois Três Aproximamente Aproximamente Pega o pulmão E quatro E cinco Seis Garouco Olhando pra baixo Vai E uma panceta E uma panceta E uma panceta E uma panceta Que susto Que susto, meu Vai 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 Ah, isso é susto, vai Vai Vai, eu acho que eu roubei aqui Atenção Vamos ficar perto Não segura Não segura Não segura o pescoço Você tá faltando ó gente não segura no pescoço dá uma dor assim louca porque é o seguinte a gente tá trabalhando aqui também é um local que quando a gente não não trabalha quando a gente não segura essa musculatura trabalha também tá alonga um pouco vamos repetir essa sequência mas parando a pedra 32 tá atenção sem segurar a pescoço a gente tá vendo demais faz tempo que eu não faço essa sequência assim ó pezinho, bem perto do bumbum subiu vai e um dois três três e quatro cinco sete sete tá 32 puxa relaxa, relaxa afastou mão no meio e vai e um agora o bumbum três três e 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 Não, gente. Ele fortalece o músculo e ele queima, assim, uma gordura que fica entre o músculo. Mas essa gordurinha aqui de fora é a que a gente fez no começo da aula. Por isso, eu sempre faço aeróbico. Alonga. A parte aeróbica é como se a gente abrisse a musculatura para receber oxigênio. Subiu? Subiu? Vai subir. Vamos ver. Oito. Passa a respira. Mais dois. O último oito. Sete. Eu. Estica. Respira. Bate na barriga um pouco. Ai, solta o corpo. Ai. Ai. Aloga. Nossa, que delícia. Fia. A soca. Ai, você quer que dá barilha, meu coquinha? Subiu, subiu, subiu. Vai, um. Dá, papapapinha, dá. Dá. Dá aqui a barriga. Vai. Uuuh. Ah, relaxa. Nossa senhora. Você quer que dá barilhinha, né? Vai. Estica bem. Cadê a costura? Estica agora. Vamos mudar as costuras da perna. Descerão. Fazer o bumbum. Ponta do pé no chão pra descansar o abdômen. Braço lá atrás. Sobe o quadril. Balança o bumbum. Lembrando que tem a costura do bumbum. Vai parar de doer, a mão para lá, viu? Um, vai, três. Último oito. Um, três, quatro. Não tem que fazer, não é assim, tá? Parou. Vai só fechar e voltar. Só fechar e voltar, tá? A soca. Respira. Atenção. Foi. E. Sete. Dois. Mais um. Mais. Eu sei que fez que me deu uma nova bola. Três. Ai, tá queimando. Vai. Dois. Três. Pezinho no chão. Dois. Um. Uh. Daqui, daqui, ó. Daqui, ó. Vai. 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 Um. Um. Vamos, vamos, vamos. Pintar músculo. Pintar na cabeça da cachorra, meu Deus. Uh. Vai. Vai, tá tudo. Carô. Afe Maria, pra cor. Vai. Ainda bem que ela tá com a bolita. Ela quer dar a bola. Uh. Só pra acabar. Segura aqui, ó. Subiu. Fica com. Dois. Vai tocar no pé. Vai tocar no pé. Vai tocar no pé. Trocou. Trocou. Quero. Dois. 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 Um. Uh. Meu Deus. Agora, cachorro, eu vou te contânia, viu? Respira. Sopra. Inspira. Sopra. Inspira. Sopra. Vamos repetir mais uma vez a sequência do bumbum, tá? Certo. Respira. Sopra. Subiu. Ó. Tenta que pegar o palco de graça. Ficou. Tito. Nossa senhora. Fica. Isso aqui vai enrinjecer o bumbum. Vai criar músculo. Vai deixar o corpo viradinho. Vai. Braço embaixo. Braço embaixo. Braço embaixo. E fechou o joelho. E? Sim. Sim. Descansou. Ai. Não tem certeza, garanto. Ha, ha, ha. Vai, puxa. Puxa. Ah. Nossa, tudo aqui feito, ó. Rasgando. Vai, vai, eu vou cair os músculos do cumbum, ajuda a fortalecer Claro, contra a mão Tá bom, vem o portão, faz em mim pra me pegar o negócio Só mais, um Vai embaixo A Rosiane, o Coraz, vai, meu marido e eu, você não faz de 30 anos, vai tudo matar, criatura Tá acabando, tá acabando, vai morrer, não, não é só mais ativo Cês tão melhor do que a gente, tá Força Seis Ah, deu A Rosiane, pra não deixar mais você tomar café com canela Não, mas hoje eu não tomei Hoje pode só café com cinedrol Mas é que segunda-feira eu não fiz, aí faltam os pedaços Vamos botar pra barriga, tá Perda, perda reta Colquinha aqui em cima Chega pra barriga, perda perto do cumbum Uma, 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 outra, uma, outra quick E um, uma, 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 outra, uma, outra Be picked elegante Vira o pulo, vira, assolta, vai subir, perna direita, esticou, braço esquerdo cruza a perna direita, abre o pulinho, final fechando o pé, o pé está tão inscrito, esticulou, vai! E isso, vai, vai, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, deu, alonga, vai pegar aqui, ó, tá? Respira, assolta, descansa mais, respira, assolta, mais dois, respira, e a última, perna esquerda, subiu, flexiona, vai, vai! Pai, queima, queima, queima. Tem que repetir Continua, vai Continua Parou? Ui, respira Assopra Respira Assopra Olha aqui essa postura aqui Vai subir Tirar Soltar para o lado Os dois pés pressionados Braço em cima Vai subir Vai pegar só aqui Então Subiu o pé de esquerda Caiu para o lado direito Tem que encostar o pé no chão Pode ser até aqui embaixo Posicionou Dois Um Olha a Fátima Moraes Vamos chamar de meu professor Porque são quatro anos que faço aula com você Eu sou seu professor mesmo, vai Que delícia Seis Quatro Sete Alonga Quatro anos É quatro anos, gente Aí eu acabo lembrando Da Andréia Leão De Santa Maria do Cabucá Da Passagerida de Santa Maria também Mas não do Cabucá lá no sul Lá para de lado Da Cristina Silva Vamos lá Posicionou Foi Antes de você só cortar de lado Sem outro Ah, queria ser mais bolinho Força Força Aqui é para queimar aqui Três Um Três Três Sete Mais um pouquinho A mão aloca Uau Juntou Aqui Mãozinha Vai E volta Vai pegar essa linha Só foi Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Chuta a frente Um Atenção Vai parar o pezinho lá atrás No doce Tudo viu Vai Vai Mais Última Tô Tô Ui Descansou Vira Vira Troca o lado Uma bastada Mão Você é rápida Nem fiz Eu fiz Mas meu olho fez assim Olha Meu olho Ficou bem Se voltou Se virou Vai Eu faço um balde de água Na sua cabeça Vem Vai Jogar a cabeça Eu sei maravilhoso E Foi Não foi Espera 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 Agora foi E Um Solta Costa lá Vai E Agora Chuta a frente E Um Grande Vai Chuta Projou Dasais Vai Meu Deus do céu Vai 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 No stress 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 Gente Alguém põe Você joga esse ovo Já está quase acabando Agora Para acabar Vamos de vez Isso aí Aqui Segura Vai subir aqui Vai Vai Tá Vem aqui Deu aqui Entra Vem Vem Vai Vai Vem å Vem Pción Vem P carbohydrates Tá louca. Se eu tiver, eu vou tirar aqui nesse posteiro. Foi? Eu vou tirar aqui nesse posteiro. Dá a capa lá, não está? O próximo, olha aqui, ó. É o exercício da capa. Foi. Tá? Só oito. Vai, não vai dar. Subiu. Foi. Só. Sete. Oito. Parou. Puxa, pega a barriga e o bumbum. Quero estar acabando. Foi. A outra perna. E aí, pernandão, Yamana. Tá bom aí? Vai. Seis. Seis. Oito. Quatro. Vamos, meu. Respira. 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 Uh. Uh. Vamos, meu. Vamos dar uma empolgadinha. Pequenininha. E amanhã. Uh. Amanhã, nós vamos fazer a maior ordem de novo. E muito alongamento, tá? Muito alongamento. Quem puder... Sai daqui pra um pouquinho. Senta nessa postura. Quem não puder, com a perninha cruzada. Inspira. Ó. Barriga. Solta. De novo. Solta. Mais uma. Solta. De novo. Barriga peito, segura. Barriga. Peito. De novo, ó. Solta. Mais uma. Ah, Yara. Lê essa mensagem da Flaviana Vieira. Eu também sou um... Como é que chama aí a pessoa que quer engravidar? Peraí, isso é um imitentante. Onde é? Mário, eu tenho 40 anos e fazendo uso de ginástica até conseguir engravidar. Estou te humendo. Muito feliz. Que delícia. Que delícia. Que delícia. Obrigada. Vai. Segura aqui. Parabéns, Flaviana. Alô. Que delícia. É meu filho também, tá, querida? Não, você é uma delícia. A delícia é pro seu marido, tá? Eu tive a chuva nesse mês. Vídeo. 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 E volta. E a última, ó. Passou. Respira. E volta. Olha pra fazer de lado. Ó. Respira. Outro peito. Lá dentro. Ficou. Respira. E volta. Que louco. Subiu. Desceu. Encaixa bem. Ficou. Respira. Só. De novo. Só. Subiu. Subiu. Esticou o pé na direita. Pressiona. Aqui. Subiu. Respirou. Foi lá na perna. Fica. Respira. Respira. Passou. De novo. Passou. Mais uma. Ah. Aí. Subiu. Vai de lado. Ah. Fica. Respira. Assopra. Inspira. Passou. Mais uma. Assopra. Soltou. Na mesma perna. Vai. Até onde der. Segura. Fica lá embaixo. Aí. Voltou. Troca de perna. Mário. Olha só. Aldirina. Solta. Faço as aulas desde março. Tenho espondilite. Melhor. Melhor. As minhas dores. Aula maravilhosa. Muito obrigado. Melhor que as fisioterapias que já faço há anos. Nossa. Que belé. Você sabe que a dona Célia. Modéstia parte. Me falava a mesma coisa. A dona Célia tem 84 anos. Fisioterapia não melhorava ela. Aí veio eu. Deu um jeito ali. Mas é que mistura muita coisa aqui, gente. Por isso que dá certo. Subiu. Lado. Cadê? Aí. Vai. Vai. Respira. Solta. De novo. Solta. Mais uma. Sempre cada um com o seu limite, tá? A gente tá com a câmera. Ai, perdi. Estica. Vai lá. Fica. Respira. Solta. De novo. Solta. Mais uma. Solta. Voltou. Quem não consegue abrir tudo, vai até onde der. Que já tá ótimo. Tá? De joelhinho de novo. Aqui. Afastado. Inspira. Segura. Fica lá. Expira. Empurra. Pra alongar aqui, ó. Alongamento daqui ajuda no ciático, tá? Segura. E aí, voltou. Relaxa. Vamos atrás. Ficou. Uh. mais um pouco de novo aí voltou só para finalizar gente vamos alongar um pouquinho da vinilha estou aqui nessa posição vou descer até onde der fica lá segura respira cada um no seu limite e é só de novo muito obrigado Nica manda um beijo para minha mãe Invert de Jundiaí e sua filha Letícia você faz parte da nossa família obrigado vocês fazem parte da nossa família também ai puxa para fechar ai ai ele perguntou para que tem que alongar para não machucar flexionou só passa esse tipo de alongamento assim depois da aula toda já percebeu vai 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 cá ai vai estica segura nossa tem um lado que é bem pior respira mostra para o seu cérebro que você quer ser mais flexível vai que é ele que vai fazer isso de novo vai vamos fechar obrigado Ivama valeu parceiro cara ai meu céu ai cacete deu trabalho ai fecha tudo agora ai nossa sabe eu queria fechar respira sol vai depois dar um alívio gente de novo respira sol mão no chão apoiou apoiou segura fica embaixo solta segura balançou vamos lá vai balança isso solta esse tronco isso parou ele fica na postura um pouco quatro respirações comigo vai solta fecha o cotovelo olha aqui de lado respira puxa de novo puxa mais uma puxa e a última puxa mão lá atrás mudou pra cima segura um pouquinho fica aí um dois distancia os ombros da orelha três e quatro subiu apoia o aluno nos joelhos mantém segura prende a barriga inspira sopra isso de novo ai tem mexiga baixa pode fazer exercícios é a bela Lúcia não só pode como deve tá puxa essas aulas elas vão alinhar a parte do perino e vai subir já vi isso acontecer em algumas alunas tá respira sol respira sol respira mais duas vai respira duas ela e o outro lado respira ela abre fecha lá dentro ó de novo fecha e mais uma desce e a última namaste namaste não